O tema saúde de hoje, o nosso bate-papo é sobre parto normal ou cesárea, com o doutor Marcelo, obstetra e a psicóloga Rita Flórido. Bom, nós saímos do bloco anterior, já fazendo aí um resuminho do que é que nós nos propomos hoje, né, de trazer essa ajuda, essa orientação. Marcelo, então assim, explica para essa mãezinha que está aí em casa, é mãe de primeira viagem, digamos assim, e ela quer saber assim, como é que é esse momento da escolha? Como se faz esse momento da escolha? Então, você colocou que é um caminho a ser percorrido e que ela pode, tem todo o direito de optar por uma das situações, ou do normal ou da cesariana, certo? Perfeito. No curso do pré-natal, é importante se construir, se criar algo chamado plano de parto, que tem sido muito desvirtuado. Plano de parto não é chegar em casa, abrir um site, um técnico escrever o que quer registrar em cartório, isso não é plano de nada. Plano de parto é se construir junto do pré-natalista, aquilo que vai torná-la alegre, feliz, que vai ser prazeroso o momento tão especial do nascimento, no baixo risco, no risco habitual. Ou seja, ela tem que saber qual via, aonde ela quer ganhar o neném. Existe hoje em dia um grande déficit de leitos de maternidade, tanto na saúde pública, quanto na saúde suplementar. Então, ela precisa saber isso tudo. Algumas dificuldades, uma gestante, às vezes, opta por uma cesariana. Ela mora distante do hospital, não sabe o horário de entrar em trabalho de parto. Imagina as seis horas da tarde, o deslocamento no Rio de Janeiro. É um medo que a gente precisa auxiliar, precisa explicar pra ela que o parto leva seis, oito horas, muitas vezes. Mas é um medo que nós também temos, tem que reunir uma equipe. Então, tem muitas variáveis. Imagine uma gestante que esteja sozinha, no dia seguinte ela não vai ter muito auxílio. O parto vaginal é outra recuperação, é incomparável. Por mais que seja, e é muito segura uma cesárea hoje em dia, mas é uma cirurgia. No dia seguinte ela tem pontos, ela tem alguma dificuldade de deambulação, que vai se superando aos poucos, mas continua sendo uma cirurgia. Um parto vaginal, ela no dia seguinte está andando, está pulando corda. São realidades muito diferentes. É, e de fato, essa questão aí é a de se pensar realmente em todos esses, em todo um contexto vivido, né? Sim. Para poder tomar essa decisão. São, às vezes, detalhes pequenos para nós, mas não para ela. Uma gestante que queira demais a presença da mãe, do pai, da família. Ela precisa de mais planejamento se eles moram em outro estado. São muitas variáveis. O pré-natal tem que ser visto de uma maneira personalizada. Cada grávida, cada gestante é especial, é única com as suas demandas, com seus anseios, com seus medos. E nós temos que identificar isso. É, e Rita, você colocou no bloco anterior, já que a gente está falando assim, dessa questão personalizada, né? Dessa vivência da gestação e da hora do parto. Você colocou a palavra crise, né? Marcelo, gostou muito. Bem colocado. Então, explica para a gente assim, porque pode ter para ela suado diferente. Puxa, crise esse momento. Sim, claro. É, porque na verdade a crise traz em si, né, perdas e ganhos, né? Na verdade, traz mudanças que vão implicar em perda, sim. Então, a mulher vai deixar de ser filha ou esposa só e vai passar a ser mãe. Ela troca de papel dentro da família. Na verdade, inclusive, dentro do Conselho de Terapia Familiar, a família só é realmente inaugurada com o nascimento do filho. Até antes, é só casal, não é família. É fato. Então, isso já traz um peso, né? Bom, agora tem uma família, né? Toda a expectativa de como é que vai ser, né? Não só o parto, mas depois, né? Como é que essa criança vai se desenvolver, enfim. Aquela famosa pergunta, será que é perfeito, né? Muita ansiedade em cima disso. É importante que possa ser visto como um momento especial, sim. Não doença, né? Doutor Marcelo falou, assim, na questão que, na verdade, o fisiológico e o patológico estão muito próximos nesse momento. Então, você tem que estar bem atento. Então, por exemplo, a gestante está muito irritada, né? Começa a ficar muito irritada. Irritabilidade é um sinal de depressão. Então, fica antenado, né? Porque começa choro fácil, muita irritabilidade. De repente, pode ser normal até um certo ponto. Se for um pouco mais, mais intenso e mais duradouro, precisa procurar um auxílio psicológico, né? Porque são transformações, tanto de fisiológicas, né? Quanto emocionais e estruturais. Porque... Ficos sociais até, né? Exatamente, toda uma situação. O emocionamento do casal muda. Total. O marido está acostumado a chegar em casa, como foi seu dia, trabalho. Um quer saber do outro. A mulher se fecha para a gravidez dela. E, às vezes, o marido sente muito isso. É importante... A gente costuma fazer uma brincadeira para mostrar para os esposos, para os maridos, um dos principais hormônios envolvidos na gestação é a progesterona, que é o hormônio da segunda fase do ciclo da TPM. Ou seja, é uma labilidade emocional, uma irritabilidade. E a gente tem que saber quando saiu do usual para encaminhar para o profissional especialista, um psicólogo, para ter um acompanhamento. Mas ela muda. Ela muda a personalidade dela. Sim. Marcelo, você coloca a questão do marido. Nessa hora, onde a decisão do parto acontece, ele precisa também estar envolvido nisso, né? Se todo marido pudesse acompanhar as esposas nos pré-natais, seria um grande ganho para ambos, para a família que está se formando. Isso era o ideal. Houve um projeto até do Ministério da Saúde, nos momentos onde nós concordamos com ele, o pré-natal masculino. As pessoas brincaram, ah, mas como o pré-natal masculino... Sim. O pré-natal dele está junto, dele está entendendo aquele processo todo, dele está participando, mas talvez como obstetra, eu sou um pouquinho, sempre mais protetor para a mulher. O maior papel do esposo é apoiar as decisões da mulher. É o corpo dela, são decisões muito ligadas a ela, aos anseios dela. Nosso papel nesse momento é de apoio, de suporte, de compreensão, de carinho. Às vezes não é fácil, mas a gente tem que perseguir. A mulher, ela chega nos ginecologistas, às vezes, com muitos receios, né? E receios das complicações, receio com relação ao bebê, como é que tudo vai se processar. E nesse momento em que ela questiona a respeito das dores, né? Ela fica muito preocupada, às vezes, com as dores. E o receio pode estar relacionado a sentir dor, digamos assim. Sim. Como é que fica essa questão dentro da escolha do parto normal e da cesariana? Havíamos pensado que há algum tempo que o parto da cesariana, o parto cesário, ele fica em relação à dor, ele tem toda uma questão medicamentosa aí de anestesia, enfim. Mas com relação à dor, como é que fica também para o normal? O parto normal também não precisa de dor. Isso é uma opção da parturiente. Pode-se fazer analgesia de parto. Existem métodos farmacológicos, que a analgesia, a pele dural, coloca-se um catéter semelhante à anestesia, mas que se coloca pequenas quantidades de anestésicos simultâneas e vai se aliviando essa dor. Isso não deve ser feito muito no início do trabalho de parto, sob risco de interromper o trabalho de parto. Então, quando tiver uma dilatação por volta de 6 centímetros, onde é uma dor bastante suportável, pode-se fazer analgesia. Tem métodos não farmacológicos, os chuveiros, o banho quente, mas isso tem que partir dela. Às vezes nós temos relatos de mulheres em trabalho de parto, não, eu não quero ir para o banho, não, mas tem que ir. Não tem que fazer nada, ela tem que fazer aquilo que faz ela se sentir bem, no risco habitual. Mas banhos quentes são bons, imersão em água morna é bom, alguns exercícios, andar, sempre que possível, a gente deve evitar prender a gestante no leito. A gente, às vezes, por segurança, bota um drip, bota um soro, ótimo, eu estou seguro, e ela está presa na cama. Andar com aquele soro é difícil. A gente pode, bota lá um gelco salinizado, não precisa deixar ela contida no leito, deixa ela ser mais ativa no momento do parto. Existem alguns estudos novos, com analgesia, com óxido nitroso, que têm mostrado bons resultados. Então, tem muitas opções para se diminuir a dor. Algumas mulheres querem um parto não vaginal, natural, sem anestesia nenhuma. É uma opção, isso não causa nenhum prejuízo. Se elas assim o desejarem, acho importante ter um anestesista presente, porque o parto, a qualquer momento, pode se transformar em um alto risco. Ninguém consegue prever, por exemplo, um descolamento de placenta. Tem que se tirar aquele neném imediatamente. Então, a presença do anestesista é importante. Mas se ela não quiser anestesia, é um direito dela também. Autonomia é autonomia realmente. Sim. Eu estou ouvindo um pouco, assim, essa nossa conversa, e pensando mais, assim, numa clínica particular, né, onde está todo mundo ali presente, está tudo certinho. E como é que é, acho que se você puder conversar um pouco sobre o governo SUS, né? Importante. E tem aquele monte de mulher na sala de parto. E anda logo, minha filha. Equipes reduzidas, volumes muito grandes, às vezes impossibilidade de analgesia. Existem algumas unidades onde já está havendo evolução. Mas a ambiência é ruim. Mesmo nas clínicas privadas. A ambiência, a gente precisa dar mais atenção à assistência ao nascimento. Não é perseguir, ah, não. Parto normal, todo mundo tem parto normal, está tudo resolvido. Não. A nossa ambiência é ruim. As equipes têm que trabalhar mais integradas. No SUS, há um déficit. Se uma paciente tiver uma fobia de dor, ela não vai ter, dificilmente ela vai ter possibilidade de falar, quero uma cesariana, não quero sentir dor. Isso vai ser negado. Alguns anos atrás, eu estava fazendo um trabalho com gestante e puérperas no hospital, e tinha uma gestante bastante complicada, e eu entrei na sala de parto com ela, né, para acompanhar. E fiquei ali dando apoio. Quando o pediatra chegou e falou, psicólogo aqui dentro, eu vou morrer, eu vou morrer. Achando o maior absurdo. Não deveria, né? O fator psicológico, uma pessoa principalmente que está muito carente, é fundamental nesse momento. Inclusive para um bom resultado, para um bom desfecho. Exatamente. Morrer ele não precisa não, mas ele está ultrapassado, bem ultrapassado ele está. Eu acho que ele precisa morrer, é essa mentalidade. Essa mentalidade. Ela que precisa falecer urgentemente. Temos então uma ligação, alô? Boa tarde. Flávia, é isso? Flávia, pode fazer a sua pergunta? Eu fiz uma cesárea, eu fiz dois anos, eu fiz muitas dores na região da cidade, eu fiz cortes, eu fiz feia, e eu fiz todas as dores. Ela fez uma cesárea há dois anos, a cicatriz ficou feia, ficou hipertrófica, provavelmente. Ela está no ar, ela está no ar, pode falar com ela. Provavelmente existem aderências, isso pode acontecer. É uma das questões que deve ser levada em conta no momento da escolha da via de parto. Uma paciente que tem uma história prévia de uma cicatrização ruim, ela deve evitar uma cesariana. Vai ser uma cicatriz, são seis ou sete planos que nós vamos ter que ultrapassar para chegar no outro. Então, seria importante ela consultar um obstetra, experimente, um cirurgião plástico para avaliar essa cicatriz dela. Podem ter aderências, pode ter um granuloma, que é uma reação focal ao fio, pode ter realmente alguma patologia associada, alguma sequela associada. Mas a Flávia está no ar ainda? Flávia, você foi, você depois do parto, você retornou ao médico? E atualmente, qual é o procedimento que você tem tomado? Tem ido a algum médico? O médico falou que está tudo certo, olhou para a cicatriz, falou que deu quelóide, mas eu sinto dores, sinto retuxando, sinto queimando em cima da cicatriz, eu sinto dores na lombar, parece que tem alguma coisa pressionando na lombar. É horrível, eu sinto muito incômodo. Ela precisa de acompanhamento, né, doutor? Precisa, talvez até auxílio de algum exame de imagem, algum tração específica, onde for a época da dor, ver a época se essa dor é cíclica, é junto de menstruação ou não. Ela precisa, eu aconselho ela a procurar um médico e fazer uma consulta. Procure um outro médico. Pode ser que esse primeiro profissional não tenha chegado no diagnóstico, o segundo pode chegar. Sim. Agora, pensando no pós-parto, né, já que você teve a bela experiência de entrar com a gestante e poder acompanhar aquela hora, essa experiência, como é que foi depois do bebê, ali naquele contexto que você viveu, Rita? Eu estava até pensando em propor para vocês fazer um programa só sobre partério. Filha. Porque eu acho que depois, tem outras particularidades que a gente poderia aprofundar um pouco mais. Mas a princípio, o fator psicológico, depois do parto, eu acho que é mais necessário, tem mais necessidade de apoio do que até antes. Porque a mãe começa a ficar sem dormir, isso já é um caos para qualquer um, em qualquer época, ficar sem dormir, né? Por força da amamentação, né? Do cuidado com o neném, mesmo que ela esteja com sono, ela não consegue dormir. Então, isso já traz uma complicação a nível de humor, né? Ela já não dorme, então ela já fica irritada com o humor, né? Irritada, já deprimida, começa a ficar com dificuldades na lida com a criança, né? Muitas vezes até mães rejeitam as crianças, né? A gente sabe, já ouviu falar muito em psicose corporal, que logo no iniciozinho pode acontecer, não só pelas questões todas hormonais, mas também por fatores psicossociais, né? Dentro da família também. Assim, eu ia falar antes, agora me lembrei, que o papel da mãe e da história da mãe ou da avó, enfim, de como essa mulher vê o parto e a maternidade, é muito importante. Então, é muito interessante isso que eu falei assim, ah, eu nunca enjoei, esse negócio de grávida enjoar, minha filha não enjoou. O neném nasceu, falei, ah, nada de cólica, está chorando, está com fome, dá logo. E a minha neta não teve cólica. Então, tem tudo a ver com como as pessoas encaram, né? Porque, na verdade, tudo começa no pensamento, né? Eu vou ser feliz. Aí você desenvolve aquilo para ser feliz. Agora, assim, vai dar tudo errado, aí começa a desenvolver tudo para dar errado. Então, o pensamento é importante que seja sempre positivo. Não é aquela ideia de que, ah, tem que pensar positivo, mas tem que tentar se ver as coisas pelo lado positivo. Esse lugar, Marcelo, do médico, nessa hora de poder ajudá-la com relação a esses pensamentos, a pensamentos equivocados que se tem, e esse é bem o papel também do médico nessa hora, né? Muito. Essa colocação, você ganhou um fã. Ah, é? Obrigada. Essa colocação é importante, nosso papel de informar, torna a mulher mais segura. Ela mais segura, ela tem um puerpério, tem uma gestação melhor. E tem muitas informações que nós que detemos. O conhecimento técnico é nosso. É importante a gente ofertar isso numa bandeja, sem muita manipulação para ela processar essas informações. A gente tem que evitar influenciar muitas gestantes. Exceto no que for importante, gesta de ferro, que vacinas, que imunização ela deve fazer. Isso é técnico. Agora, as questões dos enjoos que podem acontecer, mas a gente precisa explicar quando acontecem, como acontecem. Tem gestantes que são taxadas, ah, é louca, porque come barro. Não é. É deficiência que ela tem. Tem que se fazer exames específicos, tem nome para isso. Então, isso nós temos que identificar, temos que informar ela e a família. Você falou que a cesariana, ela requer cuidados e o parto normal, você falou que requer cuidados também. Entretanto, ela pode até pular corda. Pular corda. Pode. Exagerou um pouquinho. Exagerou um pouquinho. Mas fala um pouquinho para a gente desse pós-parto, na escolha. Eu me traí, porque eu sou muito fã de parto normal. Então, me traí um pouco. A gente perdeu, né, Eita? Não deu para esconder, não. Não deu para esconder. Não deu para esconder. Mas, as diferenças básicas, o parto também pode ou não ter, hoje, uma questão polêmica, que é a episiotomia. É técnico isso. Essas pequenas decisões são técnicas. A episiotomia é um corte pequeno na região vaginal próxima à vagina, a fúrcula vaginal, angulação de 45 graus, que é para proteger a musculatura. Nunca para apressar o nascimento. Se foi um parto normal sem epis, é uma recuperação muitíssimo rápida. É importante a orientação quanto à amamentação, que acelera essa recuperação. Eu vou amamentar para quê? Não é só para o neném, não. É para ela. Na hora que ela amamenta, ela libera a ocitocina, contrai o útero, ela está voltando o corpo dela mais rapidamente. Então, são informações que, às vezes, mudam a postura da mulher. O contato dos nossos convidados, você está acompanhando durante a entrevista. Eu acredito que vale a pena acessá-los para tentar tirar aí outras dúvidas que você possa ter. Vamos a uma dica bem interessante. Um levantamento da Associação Brasileira da Indústria Óptica acusa que 7 milhões dos 24 milhões de óculos de sol produzidos todo ano no país são piratas e ilegais. O problema é que o barato pode sair caro para a saúde dos olhos. Quase todos esses acessórios não possuem lentes que barram os raios ultravioletas. Essa radiação acelera o aparecimento da catarata e contribui para a degeneração macular, doença que tira a visão central. Alerta o oftalmologista Leôncio Queiroz Neto do Instituto Pemido Bonier, em Campinas. Até mesmo armações originais podem alojar lentes fajutas. Por isso, na hora de comprar, verifique se os óculos têm um selo de autenticação ou exija um teste que mede a proteção contra os raios ultravioletas. Quando o indivíduo usa óculos escuros, a pupila aumenta de tamanho para absorver mais luz. Se eles não tiverem barreira contra raios ultravioletas, os raios solares penetram ainda mais, causando danos em regiões como o cristalino e a retina, o que favorece a catarata e a degeneração macular. Esta é mais uma dica do espaço feminino. Vamos combinar o seguinte, depois do intervalo, últimas orientações do Marcelo e da Rita aqui sobre passo normal e cesárea. E o nosso chefe Patrick com o bolo que nós vamos provar. A Rita já estava até perguntando. Gente, a gente vai provar? Vamos provar. Daqui a pouco, depois do intervalo. Você processou a BTA. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim 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 Mais, mais paz de Deus pra mim